Olá, Thay Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E hoje, no primeiro vídeo do ano, eu quero trazer alguns recadinhos aqui para você. Talvez você sinta como um puxão de orelha, mas não é não. São alertas, coisas que você precisa ficar atento e atenta ao longo do ano. Vamos lá? Oi, pessoal. Primeiro vídeo do ano. Estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais um ano. E eu espero que, nesse ano de 2023, nós possamos continuar aqui com um vínculo sólido e que eu possa auxiliar vocês cada vez mais. Ano novo, vida nova. É o que muita gente diz. Mas essa vida nova mesmo só vai acontecer se houver mudança das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas práticas, das ações cotidianas. Muita gente espera uma transformação, uma mudança na vida. Mas o que a gente está fazendo para efetivamente essa mudança acontecer? Às vezes a gente só quer, só espera que a aprovação caia do céu. Mas o que nós estamos fazendo no dia a dia, no miudinho, para que isso possa acontecer? O vídeo de hoje é para chamar a sua atenção no seguinte sentido. Eu sei que você almeja muito a sua aprovação. Eu sei que você quer tomar posse. Eu sei que você quer até sair dessa vida de concurseiro ou de concurseira. Talvez você tenha passado o Natal e o Ano Novo estudando. Talvez você tenha ficado até lá na festa e com a consciência pensando nos seus estudos. Talvez você esteja se sentindo culpada ou culpada por não ter dado atenção à sua família. Mais um ano desse jeito. E o que é que precisa acontecer para o ano que vem ser diferente? O que é que precisa acontecer? O ano que vem não, esse ano na verdade, a virada para 2024. O que é que precisa acontecer para que quando chegar o feriado você possa aproveitar com a sua família? Aliviada e aliviada sem culpa. O que é que precisa acontecer para que você de fato possa curtir esses momentos? Seja descansando, seja em lazer, se divertindo. Mas sendo a consciência de que está tudo bem. Você precisa ser aprovado ou aprovado em concurso público. Porque eu sei que é isso que você quer. E é isso que você almeja aqui no meu canal. E aí eu fiquei pensando muito e eu resolvi trazer esse vídeo para vocês no seguinte sentido. Tudo que a gente quer, as nossas metas, os nossos planos. Tudo que a gente idealiza. E dependendo se para você o ano novo é só mais uma data. Ou você tem um sentido todo simbólico. Só vai acontecer se você se mover. Se você se movimentar. Então precisa partir de você. É preciso que você tenha atitude. Para que assim você consiga almejar o que você almeja. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que depende só de você. Não estou dizendo isso não. Mas eu estou dizendo que você precisa dar passos. E que se você já está dando passos. E isso não está dando certo. Você precisa reavaliar. Por isso que eu disse no último vídeo do ano. Que era importante reavaliar tudo o que passou. Para traçar novas metas. E eu continuo repetindo que é importante. Se você não traçou as suas metas ainda. Reavalie primeiro 2022. Para depois traçar as metas. E se você já traçou as suas metas. E escreva agora. De forma muito objetiva. Quais são as ações que você precisa fazer. Para alcançar a meta. Então eu quero ser aprovado em concurso público. Eu tenho certeza que essa é a meta de muita gente. Mas o que é que a gente precisa. Para ser aprovado no concurso público. A tirar uma boa nota na prova. E como é que a gente tira uma boa nota na prova. Estudando. Mas como é que é esse processo de estudos. Não é simplório. Eu não aguento quando eu ouço. É só sentar a bunda na cadeira e estudar. Lógico que não é. Lógico que não é. Tem que ter método. Tem que ter técnica. Tem que ter um bom material. Tem que ter organização. Tem que ter um planejamento. Tem que ter um cronograma. Tem que ter estratégia. Para estudar. Estratégia para fazer prova. Tem que ter saúde mental em dia. São muitas condicionantes. Então quais são as ações. Objetivas. Quais são as atividades diárias. Que você pretende fazer. A partir de 2023. Para alcançar a sua aprovação. Essa mensagem que eu quero trazer para você hoje. Por mais que você tenha colocado uma meta macro. Quais são as micro ações diárias. Que vão fazer você conquistar a sua aprovação. É isso que você precisa pensar. E esse é o meu convite hoje. Pense quais serão as micro ações. Se você já estuda há muito tempo. E continua estudando do mesmo jeito. E não teve resultado. Está na hora de mudar a forma de estudar. Se você sempre estudou. Da mesma forma. E está aí colecionando as reprovações. Está na hora de mudar essa forma de estudar. Talvez. Seja faltando um pouquinho. Uma coisinha que tem que virar a chave. Para você poder mudar o jogo. E você precisa. Qualificar o seu processo de estudo sempre. Para você poder avançar. Então gostaria de deixar esse recadinho para vocês. Vocês sabem que eu tenho o treinamento. Rumo ao cargo dos seus sonhos. Que pode te ajudar nisso. Para você qualificar. E aperfeiçoar o seu processo de estudos. Tem link aqui embaixo. E mesmo que você não queira o treinamento. Avalie você mesmo. E você mesma. Avalie todas as ações que você precisa fazer. Para construir uma aprovação sólida. Lá para o final do ano. Você está feliz. E está contente. Podendo fazer inclusive. Outras metas para 2024. Se você gostou desse vídeo. Deixe aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Meu nome é Thais Silva. Sou mentora em concursos públicos. E trago muito conhecimento. E conteúdo importante aqui para você. Então não esquece aqui. De se inscrever aqui embaixo. Ativa o sininho. Para não perder nenhuma informação. E curta esse vídeo. E curta esse vídeo.